Foi grande a paixão 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 Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que eu segui Queria tanto com você ser feliz Mas depois você vinha abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Quando depois vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não quero mais pensar em ficar com você